E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula do curso de Programação em Solidite. Pessoal, nesta videoaula eu vou abordar os seguintes tópicos, Arrays e Struct ou Estrutura, que são dois recursos poderosos, normalmente utilizados no desenvolvimento de Smart Contract. Ok? Então vamos lá, Arrays e em Solidite. Pessoal, um Array é uma espécie de agregado de variáveis, sendo que essas variáveis, todas elas, são do mesmo tipo de dado. Por exemplo, String, Interge, Bola Errano, inclusive Struct também, estruturas que permitem criar tipos de dados heterogêneos, que mais para frente eu vou falar um pouquinho. Então, é possível, por meio de um Array, armazenar nessas variáveis do mesmo tipo, determinados tipos de dados. E esses dados, eles poderão ser acessados por meio do nome do Array e também por meio de um índice. Observem esta ilustração. Nesta ilustração é possível observar um Array cujo nome é X. Este Array possui um agregado de variáveis ou células, onde cada variável é diferenciada por meio de um índice. O índice começa com zero. Ok? Então aqui nós temos a primeira variável, a primeira célula do Array. cujo nome é X. E essa variável, ela pode ser acessada através do índice zero. A próxima pode ser acessada através do índice um. E assim sucessivamente. Então, normalmente, um Array, ele pode ser empregado no desenvolvimento de um smart contract para viabilizar o armazenamento de determinados dados ou itens do mesmo tipo. Tudo bem? Observe este exemplo. Neste exemplo, tem um Array cujo nome é X. E o tipo de dado que poderá ser armazenado neste Array são valores numéricos do tipo unit ou interja. Eu sei que é um Array por causa dos cochetes. Abre cochetes, fecha cochetes. Isso significa que um Array unidimensional foi declarado. E aí, na sequência do código, é possível observar que determinados valores estão sendo armazenados neste Array. Por exemplo, na célula zero do Array X deverá ser armazenado o valor 1. Na célula 1 do Array X deverá ser armazenado o valor 2. E na célula 2 do Array X será armazenado o resultado da soma do valor que está armazenado na célula zero do Array X e na célula 1 do Array X. Tudo bem? Então, a célula zero tem um determinado valor, que é 1. A célula 1 tem um determinado valor, que é 2. A soma de 1 mais 2 é 3. 3 vai ser armazenado na célula 2 do Array X. Muito simples. Ok? Então, de uma forma geral, a sintaxe para criar um Array na linguagem Solidit, ela pode ser compreendida da seguinte forma. Todo Array tem que ter um nome, ele tem que ter um tipo, como eu já falei, pode ser um tipo primitivo, por exemplo, por exemplo, um Terger, um Molem, um String, ou pode ser um tipo novo, definido através de um Struct. O Array, ele tem um tamanho, que é a quantidade fixa de células. Se o tamanho é K, o Array vai da célula zero até a célula K menos 1. Ok? Aqui é possível observar como nós podemos inicializar o Array. Ele pode ser inicializado desta forma ou desta outra forma. Na primeira forma, observem que o Array X, do tipo Winch, ele está sendo inicializado com os valores 1, 2, 3. 1 vai ser armazenado na célula zero, 2 vai ser armazenado na célula 1, e 3 vai ser armazenado na célula 2. Em uma outra forma, observem que o Array X, do tipo Winch, ele vai ser inicializado desta forma, onde na célula zero vai ser armazenado 1, na célula 1 vai ser armazenado 2, e na célula 2 vai ser armazenado 3. Ok? Aqui é possível observar um exemplo de um Smart Contract, que ele é baseado em Array. Neste exemplo, é possível observar um Smart Contract, que ele possui um Array, chamado Hash, cujo tipo é Address, ou seja, este Array, ele vai ser usado para armazenar endereços de contas de blockchain. Tudo bem? E é possível também notar que na implementação deste Smart Contract, algumas funções foram implementadas, funções que permitem manipular este Array. funções de suporte ao armazenamento de hash no Array, a obtenção de um determinado hash do Array, a atualização de um hash armazenado no Array, e suporte a deletar a deletar um determinado hash do Array. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Remix IDE, e eu vou explicar para vocês este código a partir do meu IDE. Então, o que vocês estão visualizando aqui é exatamente o código fonte de um Smart Contract que é baseado no Array, no Array Hash. E este Smart Contract ele implementa as funções que eu acabei de falar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui nesta primeira função, na função InserirHash. O objetivo desta função é armazenar um hash no ArrayList, no ArrayListHash, que foi declarado aqui em cima. Ok? Então, esta função ela vai receber como parâmetro de entrada, observem aqui o parâmetro de entrada, o ArrayListHash, do tipo Address. Através deste parâmetro de entrada, a função InserirHash vai receber um endereço, um hash de uma conta, que através do método Push do ArrayHash, armazenará este Address, este endereço, este hash, no ArrayListHash. Beleza? Então, esta função serve para inserir um hash no Array. A segunda função, que ela se chama ObterHash, ela recebe como parâmetro de entrada, um valor numérico do tipo Int. Este valor numérico, ele foi chamado, né, de índice. Então, observem aqui o nome da variável, on the line índice. Então, este parâmetro, ele vai, na verdade, armazenar um índice que vai permitir a identificação de uma determinada célula do Array, de modo que seja possível obter o hash que está armazenado na célula correspondente. De que forma? Observem aqui, aqui eu tenho o Array, que se chama hash, e entre cochetes foi colocado exatamente o parâmetro on the line índice, que possui o valor do índice que vai identificar uma determinada célula onde já está armazenado um hash que deverá ser retornado. Ok? Então, a função ObterHash, repito, ela recebe como parâmetro de entrada um determinado índice que vai identificar uma determinada célula do ArrayHash e vai retornar o valor que está guardado nessa célula, que no caso do nosso smart contract é um address, é um hash. Por isso que na definição da assinatura da função ObterHash foi colocado como return, ou seja, como valor de retorno um address, ou seja, um hash. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora na implementação de uma outra função que é a função atualizarHash. Essa função, a finalidade dela é exatamente atualizar um endereço, um address, um hash que está armazenado em uma determinada célula do Array. Para isso, essa função atualizarHash recebe como parâmetro de entrada um valor numérico do tipo int que corresponde ao índice que vai identificar a célula e o segundo parâmetro corresponde ao novo hash, ao novo endereço. Observem o nome do parâmetro, underline new hash. Ok? Para realizar essa atualização, observem aqui. o Array hash por meio de um determinado índice cujo valor foi passado por meio do parâmetro underline índice viabilizará a identificação de uma determinada célula desse hash onde nessa célula será armazenado o novo hash. o novo hash que foi passado por meio do parâmetro underline new hash. Repito, a função atualizarHash ela vai atualizar o valor ou hash que está armazenado em uma determinada célula do Array hash identificada pelo índice underline índice que foi passado como parâmetro de entrada para a função. Ok? E finalmente nós temos aqui a função deleteHash cuja finalidade dessa função é deletar um hash do ArrayHash. Para isso essa função ela recebe um parâmetro de entrada do tipo o índice que é o underline índice que corresponde ao índice que vai identificar uma determinada célula do ArrayHash que tem um determinado hash que deverá ser deletado pelo comando delete. legal né pessoal então vou fazer o seguinte eu vou compilar este contrato compilei vou fazer o deploy do contrato para uma máquina virtual JavaScript implementada no próprio Remix.de não vou fazer o deploy para uma rede da plataforma interior ok então vou fazer o deploy observem aqui ao fazer o deploy o hash correspondente a implantação do contrato inteligente foi gerado é possível observar aqui e quando eu clico aqui nessa setinha é possível visualizar todas as funções que fazem parte do contrato inteligente do smart contract então aqui tem a função atualizar hash deletar hash inserir hash e obter e eu posso por meio do Remix.de eu posso testar as funções do meu smart contract ok então a primeira função que eu vou testar vai ser essa daqui inserir hash observe que essa função ela recebe como parâmetro de entrada um address então eu vou copiar aqui o meu address copiei né vou colar aqui eu vou executar a transação é a transação ela foi ela foi executada aqui embaixo é possível visualizar o resultado e agora para testar eu vou fazer o seguinte eu vou testar por meio da função obter hash onde eu vou especificar aqui o índice da célula vamos supor que eu queira obter o hash que foi armazenado na célula 0 lembrando que um array a célula 0 deste array ela é identificada por meio do índice cujo valor é 0 como eu armazen apenas um hash pressupõe que esse hash ele foi armazenado na primeira célula cujo índice é 0 por isso que eu coloquei 0 aqui então vou clicar aqui no botão e olha só que legal justamente o hash que eu havia armazenado certo 0x 0 4 ok vou fazer o seguinte vou fazer mais um teste eu vou adicionar um novo hash eu vou pegar aqui um hash de uma outra conta um novo hash vou copiar e aí eu vou inserir tá aqui inserir vou apagar esse hash antigo hash anterior né vou colar um novo hash novo address e vou executar a transação ó observe que a transação foi realizada e agora eu vou consultar eu vou obter o hash ao invés de ser o índice 0 vai ser o índice 1 né porque o o segundo hash ele foi armazenado na célula 2 do array né então vou clicar aqui em obter hash e observe o novo hash né o hash 0x4d2 muito legal muito legal muito legal então eu posso também deletar observem aqui deletar hash vamos supor que eu queira deletar o hash que está armazenado na célula 0 então vou especificar aqui um índice correspondente à célula né na célula 0 e eu vou clicar aqui em transax a transação foi realizada e vamos testar então tá eu vou especificar aqui a célula o índice da célula 0 e vou clicar no botão bit hash e observem que o resultado ele não retornou nenhum hash né um hash um hash válido porque eu deletei né através da função delet o hash que estava armazenado na célula cujo índice é 0 muito bom né e para finalizar o teste observem aqui a função atualizar hash ah vamos supor que eu queira atualizar o hash que está armazenado na célula cujo índice é 1 então eu vou colar um hash de uma outra conta pegar aqui essa conta 2 não, não vou pegar vou pegar a conta 1 mesmo pronto tá aqui e vou colar vou executar a transação e agora se eu for acessar a célula 1 observem e for obter o hash que está armazenado agora é um novo hash 0x04cb legal né legal pessoal ok então esse era o primeiro exemplo que eu tinha para mostrar para vocês com relação ao uso de array em um contrato inteligente um smart contract voltando aqui para a apresentação vou falar agora um pouco a respeito de struct em solidit pessoal a linguagem solidit ela permite ao usuário criar o seu próprio tipo de dado na forma de uma estrutura ou na forma de um struct ok o exemplo do smart contract que eu mostrei para vocês anteriormente vocês devem lembrar que eu usei um array cujo tipo deste array era um tipo address ou seja corresponde ao endereço a um hash corresponde a um tipo primitivo mas existe a possibilidade de nós criarmos um novo tipo de dado por meio da atualização de uma estrutura ou de um struct ok então uma estrutura ela contém um grupo de elementos com um tipo de dados diferentes nós normalmente chamamos de tipo de dado heterogêneo ou de registro na programação para definir uma estrutura é usada a palavra chave struct que cria um novo tipo de dados observe aqui como nós podemos criar um novo tipo de dados usando o struct então neste exemplo um novo tipo de dado chamado livro ele foi definido e ele é baseado nos seguintes elementos nome tipo string editora tipo string código tipo unit e disponível tipo bolero ok então através de uma estrutura foi possível definir um novo tipo de dado um novo tipo de dado heterogêneo que é composto por variáveis de tipos de dados distintos e como eu havia falado um struct ou uma estrutura também pode ser definido como um registro ok então quando nós vamos implementar um smart contract onde há a necessidade de nós armazenarmos em um array um novo tipo de dados nós podemos definir esse novo tipo de dado através de uma estrutura através de um struct ok então de forma geral observem aqui a sintaxe uma estrutura ela pode ser definida da seguinte forma nós podemos usar a palavra chave struct para criar um novo tipo de dado esse novo tipo de dado ele vai ter um nome e entre chaves chave de abertura chave de fechamento a gente define as variáveis e seus tipos correspondentes que vão compor essa estrutura esse novo tipo de dado tudo bem aqui é possível observar um outro exemplo de um smart contract que é baseado em struct em estrutura observem aqui a estrutura que foi definida ela se chama pessoa ela tem os elementos ou as variáveis idade e nome ou seja é uma estrutura que tem a finalidade de representar uma entidade pessoa que tem um determinado nome e idade a variável idade é do tipo um it a variável nome é do tipo string na sequência é possível observar aqui um array cujo nome é lista de pessoas e observe o tipo deste array pessoa corresponde exatamente a estrutura que foi definida anteriormente viabilizando que seja possível armazenar neste array objetos do tipo pessoa ou registros do tipo pessoas tudo bem e aqui na sequência é possível observar as funções que vão manipular este array de forma bem similar ao exemplo do smart contract baseado em array que eu mostrei anteriormente para vocês então tem aqui a função inserir pessoa tem a função get pessoas tem a função obter pessoa a função atualizar pessoa a função deletar pessoa e a função que retorna o total de pessoas eu vou fazer o seguinte eu vou explicar para vocês este exemplo de smart contract também lá no remix.de então vou acessar aqui o file explore vou procurar aqui pelo contrato array sample struct observe aqui ele foi carregado no editor e conforme eu já falei o array é lista de pessoas o tipo dele observe o tipo dele é pessoa que corresponde ao struct que foi definido então aqui eu tenho struct pessoa que é baseado nas variáveis idade nome idade tipo int nome tipo string e aqui na sequência é possível observar a implementação da função inserir pessoa então essa função inserir pessoa ela recebe os seguintes parâmetros de entrada é underline idade do tipo int que corresponde à idade de uma pessoa o segundo parâmetro underline nome do tipo string que corresponde ao nome de uma pessoa certo e aí através do método punch do array lista de pessoas que foi declarado aqui em cima eu posso através do método punch adicionar neste array um novo registro ok um novo registro correspondente à estrutura pessoa então pessoa observem aqui o parâmetro underline idade e underline nome de modo que um registro está sendo criado e armazenado no array lista de pessoas por meio do método punch entendeu então repetindo quando a função inserir pessoa ela for chamada ela vai receber a idade de uma pessoa e o nome dela e esses dois parâmetros eles vão ser usados para criar um registro do tipo pessoa que terá a idade e o nome de uma pessoa que será armazenado através do método punch no array lista de pessoa beleza vamos dar uma olhada agora na segunda função essa função aqui eu estou chamando ela de get pessoas ou seja obter pessoas certo eu vou fazer o seguinte para ficar mais claro vou mudar aqui para obter pessoas qual é a finalidade dessa função essa função ela vai retornar justamente o array chamado lista de pessoas observem aqui o return é justamente vai ser retornado um array do tipo pessoa ok na sequência observem aqui uma outra função a função obter pessoa essa função ela tem como finalidade retornar um registro específico um dado de uma pessoa específica para isso essa função ela recebe como parâmetro um índice por meio do parâmetro underline índice do tipo um índice esse parâmetro observem aqui ele está sendo passado para o array lista de pessoas então através do parâmetro underline índice vai ser possível identificar um determinado uma determinada célula do array onde está armazenado dados de uma determinada pessoa ou um registro de uma determinada pessoa que vai ser guardado aqui na variável p do tipo pessoa e por meio dessa variável vai ser possível retornar a idade da pessoa e o nome dela legal né vamos dar uma olhada agora na função atualizar pessoa essa função ela tem como objetivo atualizar dados de uma pessoa para isso essa função vai receber os seguintes parâmetros o primeiro o underline índice do tipo um it que é o parâmetro que corresponde ao índice que vai identificar uma célula onde está armazenado um registro de uma pessoa que deverá ser atualizado o segundo parâmetro do tipo underline idade é o segundo parâmetro é o underline idade do tipo um it ele conterá uma idade uma nova idade e o parâmetro underline nome do tipo string ele terá um novo nome então para realizar essa essa atualização observe eu declarei aqui uma variável p pessoa usando aqui a palavra chave storage para armazenar nessa variável p o registro de uma pessoa que foi obtido do array lista de pessoas através do índice através do parâmetro underline índice então esse parâmetro ele vai trazer um valor numérico que vai identificar uma determinada célula do array lista de pessoas onde está armazenado um determinado registro do tipo pessoa que vai ser guardado aqui na variável p e aí através da variável p vai ser possível por exemplo atualizar o vamos dizer assim a variável ou o atributo ou a propriedade de idade passando para ela o valor que está armazenado o novo valor que está armazenado aqui no parâmetro underline idade que foi passado como um parâmetro de entrada para a função certo através da variável p especialmente através da propriedade de nome vai ser possível guardar nessa propriedade de nome um novo nome que foi passado através do parâmetro underline nome certo e finalmente para executar atualização observem aqui no array lista de pessoa vai ser armazenado uma nova versão vamos dizer assim do registro guardado na variável p onde esse registro vai ser armazenado em uma determinada célula do array lista de pessoas identificada pelo parâmetro underline índice ok então repetindo a função atualizar a pessoa ela tem como finalidade atualizar o registro de uma determinada pessoa que está armazenada no array lista de pessoas e essa atualização ela deverá ser feita a partir do índice que identifica a célula onde está armazenado o registro que deverá ser alterado ok esse índice foi passado para a função atualizar a pessoa através do parâmetro underline índice beleza na sequência nós temos aqui a função deletar pessoa cuja finalidade dessa função é deletar um registro armazenado um registro do tipo pessoa armazenado na lista de pessoas então para isso essa função precisa receber o parâmetro underline índice que identifica uma determinada célula onde está armazenado um registro que deverá ser deletado então o comando delete ele vai deletar um registro do tipo pessoa que está armazenado em uma determinada célula do array lista de pessoas identificada pelo parâmetro underline índice que contém o índice correspondente e finalmente nós temos aqui a implementação da função total de pessoas que ela tem como objetivo retornar o tamanho do array ou o número de registros do tipo pessoa que estão armazenados para isso essa função total de pessoas observe aqui o retorno ela vai retornar o valor numérico do tipo int e para obter o tamanho do do array foi utilizado essa propriedade aqui propriedade length que ela retorna o tamanho do array lista de pessoas legal né então vou fazer o seguinte agora eu vou compilar esse smart contract foi compilado vou fazer o deploy vou primeiro apagar o deploy que eu havia feito anteriormente vou fazer o deploy de novo para a máquina virtual javascript não vou fazer para uma rede de teste da plataforma intério ok então vou fazer o deploy vou clicar aqui no botão deploy observe que o deploy foi feito aqui é possível visualizar o hash o endereço do 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 contrato vou clicar aqui na setinha para visualizar as funções do contrato e dessa forma poder testá-las então está aqui as funções atualizar pessoa deletar pessoa inserir pessoa obter pessoas obter pessoas e total de pessoas então a gente precisa primeiro inserir uma pessoa certo então inserir pessoa eu vou especificar aqui a idade da pessoa vamos supor que ela tenha 40 anos e o nome dela seja Mário e vou clicar aqui em transact ó a transação foi realizada certo e agora eu vou testar a função obter pessoa como eu realizei apenas um cadastro significa que o meu array ele tem apenas uma variável ou uma célula ocupada como é a primeira ela vai ser identificada pelo índice 0 ok então vou especificar aqui o índice 0 que eu quero acessar a célula 0 do array e quando eu clico em call olha só que legal pessoal a minha função ela retornou a idade da pessoa e o nome da pessoa idade 40 nome Mário legal né vamos cadastrar mais uma pessoa vamos inserir mais uma pessoa então eu vou inserir mais uma pessoa cuja idade é 50 e o nome vai ser Roberto vou clicar em Transaction a transação foi realizada e agora eu vou obter a pessoa vou passar 1 como um valor do índice porque eu armazenei essa pessoa no array provavelmente na segunda célula do array cujo índice é o índice 1 e quando eu clico aqui em call observe legal né idade 50 nome Roberto muito legal se eu acessar a célula 0 40 Mário muito bom muito bom pessoal clicando no botão obter pessoas observem aqui o resultado foi retornado uma tupla ou em outras palavras uma lista que mostra os registros que estão armazenados nessa lista nesse array primeiro armazenado na célula 0 que é o Mário idade 40 e o segundo a segunda pessoa Roberto cuja idade é 50 certo se eu desejar visualizar o tamanho deste array ou o número de pessoas ou o total de pessoas eu vou clicar aqui no botão total de pessoas e observem aqui realmente duas pessoas foram armazenadas muito legal eu posso também deletar uma pessoa então vamos supor que eu queira deletar a pessoa que está armazenada na célula 0 do array então eu especifiquei aqui o índice da célula na célula 0 e quando eu clico aqui no botão transact foi deletado a operação foi realizada se eu tentar acessar essa pessoa especificando o índice dela 0 vamos ver aqui vou clicar no botão e observe o retorno ou seja realmente foi deletado a pessoa nenhum dado foi retornado legal né pessoal tem também a função atualizar pessoa vamos supor que eu quero atualizar os dados do registro pessoa que está armazenado na célula conjunt c1 então ao invés eu lembro que era 50 50 né a idade ao invés de 50 eu vou alterar para 60 o nome eu vou alterar de Roberto para Roberto Silva antes era apenas Roberto eu vou clicar aqui transação executar transação e agora se eu for obter a pessoa tentar visualizar os dados correspondentes especifico aqui o índice quando eu clico em call legal observe que realmente atualização foi realizada idade 60 nome Roberto Silva beleza pessoal então creio que foi possível que vocês pudessem perceber visualizar que a utilização de array e de estrutura fornece ao smart contract dois recursos poderosos extremamente úteis para o desenvolvimento de um de um contrato ou de um smart contract ok uma função interessante que poderia ser implementada aqui eu poderia implementar uma uma função para ela realizar uma busca por exemplo uma pesquisa neste array de modo que o usuário a passar por exemplo o nome de uma pessoa essa busca implementada através de um laço de um for por exemplo ela encontrará os dados ou registros correspondente ao nome que foi passado para a função beleza fica aí com uma atividade uma sugestão de atividade para que vocês implementem é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula e a gente volta a se ver na próxima videoaula sobre o curso de programação Solidit lembrando que esse código os códigos de exemplo eu vou disponibilizar no repositório do git ram deste curso um forte abraço para vocês pessoal o o o